Fala galera, tudo de boa, tudo tranquilo? Aqui tá tudo só ouro família Então galera Primeira gaiolinha que eu faço assim nesse estilo Quatro assalpões Aí já aproveitei pra trazer o meu papinho pardo pra dar uma campeada né E como vocês estão ouvindo o rupinho tá Violento galera E aí galera, quem sabe o que é isso aqui? Lavadorzinho de pedra família Lavador de roupa Aí ó, caldeirãozinho O pessoal vem lavar roupa aqui E tá aí a gaiolinha galera Carnaúba Vou tentar armar os assalpões aqui Só com uma mão E é isso galera Nesse Vou tentar armar a última E tá aí ó Só ouro Vou tentar armar o negócio aí agora Vai girinho aí ó Bora Tempo de chuva aí ó Chuva no sertão Só ouro E aí E aí quem conhece esse capim aí ó E aí quem conhece esse capim aí ó Tá no meio aí ó Só um lugarzinho E aí 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 não sei se é fêmea ou é macho deixem aí nos comentários o que vocês acham dele e é isso valeu até o próximo vídeo